Vamos falar de saúde agora aqui, né? O último lira, que é o levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, de 2023, em Manhoaçu, trouxe um resultado nada agradável, né? Segundo a administração municipal, a pesquisa realizada este mês teve um aumento de 650%. Vou chamar a Alessandra Garcia, que ela tem detalhes sobre que aumento foi esse, hein, Alessandra? Ô, Nico, eu vou até repetir, para enfatizar um pouquinho mais, esse número, 650%, meu amigo, e isso de agosto deste ano até agora, em novembro, que foi feito este último lira, que é o índice de levantamento, aliás, o levantamento do índice rápido, que averigua, né, aí a infestação pelos mosquitos. Na verdade, não é a infestação, os focos, né, do mosquito Aedes aegypti. E o que que isso representa? De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, esse dado altíssimo, que está aí acima do que é recomendado pela instituição, representa que na cidade de Manhoaçu, há altos índices, né, aliás, há alta possibilidade de acontecer epidemia provocada pelo mosquito Aedes aegypti, Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite doenças como zika, chikungunya e também a dengue. Em agosto, o lira, né, o lira descobriu lá, né, aliás, né, esse levantamento, ele era de 0,4%. Já neste mês, saltou para 2,6%. E segundo a prefeitura, a prefeitura que divulgou esses dados, segundo a instituição, os focos estavam principalmente dentro das residências, em vasos de plantas também, naqueles recipientes de de gelo na geladeira aí também, em bebedouros, lajes, vasos sanitários, caixas d'água, cisternas também tinha em pneus, também em locais de depósitos naturais aí, como árvores e também bromélias. Então, Nico, além do trabalho feito pelos agentes de edemia, é mais do que fundamental, é obrigatório que cada um de nós faça a própria parte, independente de ser na cidade de Manhoaçu, em todos os municípios, nós precisamos sim fazer a nossa parte, porque o poder público precisa sim fazer a parte dele, manter, fazer com que esse índice, ele se reduza, mas é importante que a população faça a própria parte, porque está dentro das nossas casas. E, infelizmente, o mosquitinho Aedes aegypti, ele não respeita barreira, ele não respeita muro, ele não respeita nada. Então, não adianta eu fazer a minha parte e o meu vizinho não fazer. Então, cada um de nós precisa fazer para que a gente se livre de uma vez por todas desse inseto, que é o inseto que mais mata no mundo. Nico, é com você. Misericórdia, 650%. Fantônia acabou de falar da participação da comunidade, né? A respeito do combate ao escorpião, né? Cada qual tem que fazer a sua parte. É, obrigado, viu, Alessandro? Depois você volta aqui. Esse mosquito enche a paciência também, né? Esse mosquito pequenininho faz um estrago. Isso mata, tá? Dengue mata e mata muito.